Sejam muito bem-vindos a um Boletim Copola sobre o escândalo do 8 de janeiro envolvendo o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o GSI de Lula da Silva. A Comissão de Inteligência do Congresso Nacional e o ministro relator do Supremo Tribunal Federal tiveram acesso a documentos sigilosos e comprometedores entregues pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. O material revela que houve uma grave omissão nos relatórios sobre a iminente ocupação e depredação de prédios do governo lá em Brasília, um risco que se confirmou no dia 8 de janeiro. Ao se reportar ao Poder Legislativo, o GSI, então comandado pelo general Gonçalves Dias, não incluiu na documentação os registros de mensagens que avisavam o ministro de Lula sobre os perigos de tumulto, de invasão e de destruição de patrimônio público. O relatório, entregue à Comissão do Congresso em 20 de janeiro, não trazia os alertas da Abrin sobre movimentações suspeitas de manifestantes e sobre potenciais ações violentas. E foram mais de 10 alertas recebidos no próprio celular do ministro de Lula entre 6 e 8 de janeiro. Para quem não se lembra, esse é aquele mesmo ministro flagrado em vídeo, perambulando pelo Palácio do Planalto e interagindo amistosamente com os invasores durante o 8 de janeiro. Ele fez isso sem tomar qualquer atitude para impedir a ação dos vândalos. Depois de facilitar o acesso dos manifestantes, que chegaram a pé sem enfrentar resistência e entraram sem precisar sequer arrombar uma porta, o GSI de Lula decretou o sigilo dessas imagens. Imagens que só vieram a público graças ao jornalismo independente desta emissora e que causaram, claro, a demissão do ministro. De qualquer forma, hoje nós sabemos que o governo Lula tinha plena ciência dos riscos de um 8 de janeiro e tinha todas as condições de impedir a invasão dos três poderes, o que suscita alguns questionamentos bem óbvios. Por que isso não foi feito? E por que tanto esforço para acobertar a verdade? São perguntas que a CPMI precisa responder. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus.